Uma notícia um pouco triste, né? Bem mais grave, um pouco, na verdade. Mas o morador de Três Lagoas testou positivo para leishmaniose visceral. Uma doença séria que precisa ser diagnosticada ainda no início para haver chances de cura. O setor de endemias de Três Lagoas está em alerta após mais um caso de leishmaniose visceral em humano ter sido confirmado na cidade. É o que diz o coordenador do departamento, Alcides Ferreira. Leishmaniose é uma doença grave, uma doença silenciosa mais grave, que preocupa muito Três Lagoas. Nos últimos anos ela vinha em baixa, com números baixos, mas este ano de 2021 ele já teve um aumento para 16 casos com dois óbitos e em 2022 eles já estamos com 21 casos para confirmar o 22º e um óbito. Então, a preocupação do município, da Secretaria de Saúde é com essa expansão da doença. Quando analisamos os casos, os setores, nesses locais tem muita matéria orgânica ainda, os quintais ainda, infelizmente, não estão de acordo. E você acaba, a hora que você coloca as armadilhas para o monitoramento, através do nosso setor de entomologia, a gente tem encontrado, tem capturado o flebotomínio nos quintais e até no intradomicílio. O caso mais recente e confirmado de leishmaniose no município é de um idoso de 63 anos, morador do bairro Santos Dumont, e ele está internado. No total, Três Lagoas acumula 68 casos notificados como suspeitos para a doença e 21 já confirmados. Para evitar a leite, nós precisamos de um trabalho integrado. Mas o principal é retirar a matéria orgânica, que é onde ele se reproduz. Não ter criação de galinhas, de porcos na zona urbana, que é onde ele se alimenta. E cuidar dos seus animais, principalmente dos cachorros, dos cães, que são o hospedeiro principal, a fonte de alimentação principal para o flebotomínio. Então a gente precisa ter o cuidado, colocar uma coleira, fazer a limpeza, fazer a limpeza dos canis. Tudo gira em torno desse higiene que precisa ser feito para a gente poder controlar, diminuir essa população do vetor e aí poder controlar a doença. A leishmaniose é causada por um protozoário, transmitido pelo mosquito palha, que é o picar um cachorro infectado e depois o humano. Os sintomas causam febre alta e persistente, fraqueza e emagrecimento. Devido a este ciclo, é que em setembro iniciou a primeira etapa de um trabalho preventivo, o de encoleiramento de cães em três bairros da cidade. O encoleiramento é esse projeto entre ministério, estado e município. Foram delimitadas três áreas para iniciar, o Santa Júlia, uma parte da Vila Alegre e o Santa Rita. Foi feito, todos esses três bairros foram feitos, o inquérito sorológico, ou seja, coleta do sangue dos animais para exame de leishmaniose e foram feitos os encoleiramentos. Nós tínhamos planejado, de acordo com o censo feito em 2021, X número de cães para encoleirar, mas isso muda, as pessoas mudam de domicílio, os cães morrem. Então, houve uma diminuição, foi a menor do que tínhamos planejado. Nós conseguimos fazer toda a área das três regiões e agora, a partir de setembro, contando seis meses, nós retornaremos para fazer as trocas das coleiras. Assim será a cada seis meses durante quatro anos. A prevenção é evitando o ambiente onde o mosquito palha possa se reproduzir. Em locais com materiais em decomposição, como folhas de árvores, fezes de animais e resto de madeira. Também é aconselhado usar repelente e não acumular lixo orgânico nos quintais.